Vaqueiro Safadinho Pode gritar, chegou o rei da vaqueirada Quando eu entro na pista na festa de vaqueirada Eu já escuto o grito da mulherada Arranca a tampa e manda boi, não quero saber de nada Pode gritar, chegou o rei da vaqueirada Depois da vaqueirada eu sou a ostentação Eu levo a mulherada pra dentro do caminhão E a festa começa ao som do meu paredão Tem cacaça rodando, mulher desce até o chão No caminhão do vaqueiro tem quatro mulheres pra mim Vaqueiro que é vaqueiro tem que ser bem safadinho No caminhão do vaqueiro tem quatro mulheres pra mim Vaqueiro que é vaqueiro tem que ser bem safadinho Vaqueiro Safadinho Vaqueiro Safadinho Eu sou o rei da vaqueirada E quengueiro igual pai Vaqueiro Safadinho Vaqueiro Safadinho Eu sou o rei da vaqueirada E quengueiro igual pai Olha vaqueiro safadinho Vaqueiro Safadinho Eu sou o rei da vaqueirada e quengueiro igual o país Vaqueiro safadinho, vaqueiro safadinho Eu sou o rei da vaqueirada e quengueiro igual o país É Fabiano e banda Alô DJ Roia Processo louro do rei dos paredão do cigarro menino Rivaldo, produção de barra do quadro da comida Essa é a banda do ragueiro E quando eu entro na pista na festa de vaqueirada Eu já escuto o grito da mulherada A catapa e manda boi, eu não quero saber de nada Pode gritar, chegou o rei da vaqueirada Quando eu entro na pista na festa de vaqueirada Eu já escuto o grito da mulherada A catapa e manda boi, eu não quero saber de nada Pode gritar, chegou o rei da vaqueirada Depois da vaqueirada, eu sou a ostentação Eu levo a mulherada pra dentro do caminhão A forra começa ao som do meu paredão Tem cacaça rolando, mulher desce até o chão no caminhão Do vaqueiro tem quatro mulheres pra mim Vaqueiro que é vaqueiro tem que ser bem safadinho No caminhão do vaqueiro tem quatro mulheres pra mim Vaqueiro que é vaqueiro tem que ser bem safadinho Vaqueiro safadinho, vaqueiro safadinho Eu sou o rei da vaqueira de quengueiro igual pai Vaqueiro safadinho, vaqueiro safadinho Eu sou o rei da vaqueira de quengueiro igual pai Vaqueiro safadinho, vaqueiro safadinho Eu sou o rei da vaqueira de quengueiro igual país Vaqueiro safadinho, vaqueiro safadinho Eu sou o rei da vaqueira de quengueiro igual país Zé Fabinho de mano, sucesso pra todos os vaqueiros do meu Brasil E a parra até vira dentro do caminhão É só engenhar e derramar no vaqueiro amado Brasil Fui no forró tava uma bagunça danada E todo mundo dançando mole, mole Olha o véi pegou uma novinha no canto Saiu rasgando, dançando no meio de Um minuto se ouviu um cochicado No agarrado o véi dizia assim Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o véi, né? Tu tá doidinha, né? Ou vem pro véi, vem! Tu quer o véi, quem sabe que o véi tem? Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o véi, né? Tu tá doidinha, né? Ou vem pro véi, vem! Tu quer o véi, quem sabe que aqui tem? Ai! Sucesso novo! Uh! Alô, Gavião dos Contra, Clépe, Gavião! Sucesso novo do rei dos paredão! Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Ai! Não podia ser sucesso do rei dos paredão! Ao vivo! André Divulgação é o nome dele! Foi no forró, tava uma bagunça danada E todo mundo dançando molim, molim E o véi pegou a novinha no canto Saiu rasgando, dançando no mildim Com uns minutos se ouviu um cochicado No agarrado o véi dizia assim Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o véi, né? Tu tá doidinha, né? Ou vem pro véi, vem! Tu quer o véi, quem sabe que aqui tem? Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o véi, né? Tu tá doidinha, né? Tu quer o véi, né? Tu quer o véi, né? Tu quer o véi, quem sabe que aqui tem? Real pra música! Bora que é sucesso, Fabiane, manda o rio! Bora DJ Cacalô! Clépe, Gavião! Fabiane, manda! Eu fui um forró, tava uma bagunça danada E todo mundo dançando molim, molim E o véi pegou uma novinha no canto Saiu rasgando, dançando no mildim Com uns minutos se ouviu um cochicado E no agarrado o véi dizia assim Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o véi, né? Tu tá doido, né? Ou vem pro véi, vem! Tu quer o véi, quem sabe que aqui tem? Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o véi, né? Tu tá doido, né? Ou vem pro véi, vem! Tu quer o véi, quem sabe que aqui tem? É Fabiane Banda 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 Banda É Fabiane Banda É Fabiane Banda Banda É Fabiane Banda É Fabiane Banda É Fabiane Banda Banda É Fabiane Banda Banda É Fabiane Banda É Fabiane Banda 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 É Fabiane Banda Banda É Fabiane Banda 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 É Fabiane Banda Banda É Fabiane Banda 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 É Fabiane Banda Banda É Fabiane Banda 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 Su profe Eu vou embora, meu coração já não aguenta Por causa dessa miserenta Eu deixei tudo pra trás Eu vou embora E nem que eu sofra sozinho Eu vou seguir o meu caminho Essa bandida eu já não quero mais Desgraçada bandida Eu tô num trevo de Intumbiara Sem destino certo, sofrendo demais Eu só sei, não volto pra Goiânia Eu vou seguir reto pra Minas Gerais Talvez eu vá até São Paulo E passe os tempos lá em Rio Preto Estou desnorteado, ela me deixou E disse que por mim não sente mais amor Preciso arrancar o seduto do meu peito Eu vou embora Meu coração já não aguenta Por causa dessa miserenta Eu deixei tudo pra trás Eu vou embora E nem que eu sofra sozinho Eu vou seguir o meu caminho Essa bandida eu já não quero mais Estou no trevo de Intumbiara Sem destino certo, sofrendo demais Eu só sei, não volto pra Goiânia Eu vou seguir reto pra Minas Gerais Talvez eu vá até São Paulo E passe os tempos lá em Rio Preto Estou desnorteado, ela me deixou E disse que por mim não sente mais amor Preciso arrancar essa dor do meu peito Eu vou embora Meu coração já não aguenta Por causa dessa miserenta Eu deixei tudo pra trás Eu vou embora E nem que eu sofra sozinho Eu vou seguir o meu caminho Essa bandida eu já não quero mais Eu vou embora Meu coração já não aguenta Por causa dessa miserenta Eu deixei o meu Goiás Eu vou embora E nem que eu sofra sozinho Eu vou seguir o meu caminho Essa bandida eu já não quero mais Alô, viva! Alô, neguinho, ropa dos fãs! Tá comigo! Mariana da barrigu, Mariana do Solé Alô, Viva! DJ Alex é o nome dele! Oh, musicão apaixonado! Oh, bebê! Sucesso, Fabiano Ibarra Vida de vaqueira, a melhor vida do mundo Já são altas horas e eu pela cidade Saí com os amigos pra me distrair E você me ligou E você me ligou Disse tá com saudade Quanta falsidade Esse aprende a mentir Confesso, sem você juro que tá difícil Mas brincar de amor Não dá desse jogo Eu tô fora Só me quer de fachada E quando é sexta-feira É farra, é bebedeira Eita, amor Corraditão Então, tchau, tchau, tchau Agora acabou Eu te levanto, anda sério Cê nunca me amou Amor falsificado Quem não quer sou eu Duvido encontrar um verdadeiro igual ao meu Tchau, tchau, tchau Agora acabou Eu te levanto, anda sério Cê nunca me amou Amor falsificado Quem não quer sou eu Duvido encontrar um verdadeiro igual ao meu Oh, coração apaixonado Desgraçada, bandido Babiando e bora Já são altas horas E eu pela cidade Saí com os amigos Pra me distrair E você me ligou Disse tá com saudade Quanta falsidade Vê se aprende a mentir Confesso sem você Juro que tá difícil Mas brincar de amor Não dá desse jogo Eu tô fora Só me quer de fachada E quando é sexta-feira É farra É farra, é bebedeira Eita, amor Então, tchau, tchau, tchau Agora acabou Eu te levanto, anda sério Cê nunca me amou Amor falsificado Quem não quer sou eu Duvido encontrar um verdadeiro igual ao meu Tchau, 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 tchau Agora acabou Eu te levanto, anda sério Cê nunca me amou Amor falsificado Quem não quer sou eu Duvido encontrar um verdadeiro igual ao meu Ai, meu Deus Você é a sua minha irmã Pra bebê e se apaixonar, menina Alô, mochão, alô, eu vou dormir Aguenta nós aí E o telefone quando toca Eu penso que é você que me quer de volta E a saudade vem bater Dizendo que a saída vai se esquecer Sucesso de vaqueirada pra toda vaqueirada do meu Brasil Alô, gaminho, buscou Vaqueira do meu velho amor Cê de novo, buscou a nova do rei dos paredões Prepara a vaqueirada que eu tô chegando Olha, virou meu coração e me pegou de vez Feito bala perdida, acertou meu peito Eu não sei o que faz para me livrar Se tento esquecer só me faz lembrar Se tento esquecer só me faz lembrar Virou meu coração e me pegou de vez Feito bala perdida, aceitou meu peito Não sei mais o que faz para me livrar Se tento esquecer só me faz lembrar E o telefone quando toca Eu penso que é você que me quer de volta E a saudade vem bater Dizendo que a saída vai se esquecer E o telefone quando toca Eu penso que é você que me quer de volta E a saudade vem bater Dizendo que a saída vai se esquecer Oh, de graça da bandeira Se tento esquecer só me faz lembrar Virou meu coração e me pegou de vez Feito bala perdida, aceitou meu peito Não sei mais o que faz para me livrar Se tento esquecer só me faz lembrar E o telefone quando toca Eu penso que é você que me quer de volta Mas a saudade vem bater Dizendo que a saída vai se esquecer E o telefone quando toca Eu penso que é você que me quer de volta E a saudade vem bater Dizendo que a saída vai se esquecer Oh, coração apaixonado É mais uma chance Sucesso no horror Música